emissoras do rádio. Bem amigos do Dimensão News, boa tarde pra você, tudo bem aí? Que beleza. Estamos no município de Embé, nos postos de gasolina Jã, olha só hein? Aqui no posto de Embé, no Jã, pertinho do condomínio, do Assum, nós temos esse posto de gasolina aberto pra você, pra abastecimento, troca de óleo, a gasolina hoje a seis e noventa e nove, né? Pra você conferir aqui de perto, né? A gasolina no posto Jã, hoje, e outra coisa, né? A conveniência, olha ali, ó, em pódio setenta e oito, aqui dentro você tem contra tudo que você precisa. Realmente, coisas muito boas, né? Aquele café, aquele lanche, aquele salgadinho, em pódio setenta e oito, junto ao posto Jã, aqui de gasolina, pro seu abastecimento, bem no trevo, quem sai de Embé, a presidente Mariluz aqui. Gente, vamos falar pra você hoje, tem música ao vivo aqui no posto Jã, de Embé, com o Fernando Ká. Fernando Ká e companhia hoje, tão portanto, aqui no palquinho, né? Do posto Jã, começa oito e meia por aí, pra você sentar, curtir uma boa música, tomar aquele chopizinho, né? Uma cervejinha, bater um papo com os amigos, hoje, nesta sexta-feira, dia oito de abril. Fernando Ká, aqui no palco do posto Jã. Salgados, bom atendimento, aqui no Impório setenta e oito, dentro do posto de gasolina, este é o posto que leva você aqui, aos amigos, a parceria, né? Rapaziada toda, ó, passar por aqui, dar uma revisada no seu carro, conferir, né? O seu carro, que nem a galera agora tá ali, ó, revisando o carro, dando uma olhadinha, abastecendo, vale a pena, vale conferir, aqui você é bem atendido, posto de gasolina Jã, né? Pra você aí, tem terra de areia, tem na cidade de Torres, na Vila São João, posto Jã, abastecimento, né? Do seu veículo, aqui, na cidade de Mé, não esquecendo que hoje à noite, tem música ao vivo, com o Fernando Ká e companhia, pra vocês, hoje aqui, a partir das oito e meia da noite, né? Realmente, pra conferir de perto, né? Uma boa música e comer um salgadinho, aqui no posto Jã, vale a pena, junto também aqui no Imporio setenta e oito, né? Esta super loja, né? De conveniência pra você, então, todo mundo convidado, pessoal de Mé, pessoal de Mariluz, né? Todo mundo convidado, vale a pena. Essa é a nossa edição da tarde, né? Pra que você, que está por aí, já sabe, visite, né? E hoje começa também, no município de Tramandaí, a sétima Páscoa Arte, que vai até domingo que vem, onde, sábado, dia dezesseis, tem por aí, Marcos e Beluti, olha só, hein? Sábado, que vem, dia dezesseis, Marcos e Beluti, várias atrações, pra vocês amanhã, tem música ao vivo, tem show pra você também na Páscoa Arte, portão aberto gratuitamente, pra você visitar Páscoa Arte, entra, manda aí domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia, é dia de Páscoa Arte, até domingo que vem. Todo mundo convidado, então. Mas, hoje, sexta-feira, Ferdão do Cá e companhia, aqui no posto de gasolina, já, onde você pode abastecer o seu veículo, sendo bem atendido pela equipe do posto Jean. Algumas imagens aqui do posto pra vocês, pra que a gente possa mostrar aqui, estacionamento, o pessoal vem aqui, participa, olha só, hein? aqui, aqui tem diesel, álcool, gasolina, é, o pessoal dá uma olhadinha no seu motor aí, confere, sempre bem atendido no posto Jean, aqui em Bé, pra você. E hoje à noite, Fernando Cá e companhia. Tá certo? Esse é o nosso convite pra você não perder a festa e não perder a viagem, hein? Posto Jean, em Bé, terra de areia, pela BR-101, Vila São João Torres, ok? Na mais bela praia do Rio Grande do Sul, todo mundo lá, então. Posto Jean, pra quem dessa de Santa Catarina, já abastece por aí. Portanto, tá aí pra você, então, nossa visita ao posto Jean nesta sexta-feira. Aliás, uma coisa que eu queria falar pra você, hein? Toda sexta-feira, o posto Jean tem música ao vivo pra você aqui, toda sexta-feira. Passou das oito horas da noite, sempre tem alguém nesse palquinho tocando, levando alegria, né? Conversando com você, aquele bate-papo com música ao vivo no posto Jean, é pedido durante o invernão, aqui pra vocês no Imbé. A gente quer deixar um abraço pra você, convidando pra que você se visite diariamente essa loja de conveniência que é o Embora 78, que está dentro do posto Jean e o atendimento desde cedinho pra você aqui no posto de gasolina. Muito obrigado pela companhia, José Bueno, do posto Jean, de gasolina no município de Imbé. Sejam todos bem-vindos todo dia.